Música 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 Tem nada para ele aí, bora! Vai segurar um, vai segurar um! Não dá uma levada aí não! Pronto, pronto, vou passar por passar! Não vê se você se aguarda agora! Boa! 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 Vamos ver se eu vou pro lado aí! Speed, speed! Pronto, pronto! Tira o braço direito aí! Tira o braço direito aí! É o que está usando para você! Boa, boa! Pronto! É o seu serviço, Mickey! Tranquilo! Tranquilo! Boa amigo! Olha! O jogo que ele é o mesmo do Menino X1! Não aproxima! Não entra! Tranquilo! Tranquilo! Vou deixar aproximado! Novo braço do Adi! Boa, mestrão! Boa, mestrão! Boa, mestrão! Segura a onda! Vamos parar de deixar esse mês pra cima! Joelho na torcida aí! Boa! 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 Boa E a ligação, que é avanço para a voz, que é que dá a planta de gente, é o Matheus! Medalha! A ligação, o Vitor de Jesus! E o seu aniversário no Corne Vermelho, ele é da LG Fight, Leandro Gomes. E o seu aniversário no Corne Vermelho, ele é da LG Fight, Leandro Gomes. E o seu aniversário no Corne Vermelho, ele é da LG Fight, Leandro Gomes. E o seu aniversário no Corne Vermelho, ele é da LG Fight, Leandro Gomes. E o seu aniversário no Corne Vermelho, ele é da LG Fight, Leandro Gomes. E o seu aniversário no Corne Vermelho, ele é da LG Fight, Leandro Gomes. E o seu aniversário no Corne Vermelho, ele é da LG Fight, Leandro Gomes. E o seu aniversário no Corne Vermelho, ele é da LG Fight, Leandro Gomes. E o seu aniversário no Corne Vermelho, ele é da LG Fight, Leandro Gomes. E o seu aniversário no Corne Vermelho, ele é da LG Fight, Leandro Gomes. E o seu aniversário no Corne Vermelho, ele é da LG Fight, Leandro Gomes. E o seu aniversário no Corne Vermelho, ele é da LG Fight, Leandro Gomes. E o seu aniversário no Corne Vermelho, ele é da LG Fight, Leandro Gomes. E o seu aniversário no Corne Vermelho, ele é da LG Fight, Leandro Gomes. Obrigado. 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 Olha esse cara que tá doido. Aí é seu, né? Aí é seu, né? Ele tá na sua, Vitor. Ele tá na sua. Vamos passar esse daí, Vitor. Vai, 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 vai! Tá sentindo, vai! Vamos lá, Vitor. Oficial no combate. E o vencedor por finalização, Leandro Guri! Azul, representando a equipe Titã, Matheus! E o seu adversário do Cone Vermelho, representando a LG Bite, Leandro Mendes! E o seu adversário do Cone Vermelho, representando a LG Bite, Leandro Mendes! E o seu adversário do Cone Vermelho, ela Finnish B duh prom Nej vence! O seu adversário do Cone Vermelho E o seu adversário do seu adversário. E o seu adversário? Ele é muito geral,nas. O nosso adversário é uma nossa grande 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 grande. Estamos vivendo esse för trilho. Mas untando sempre leste a línha Mas Santa Clara. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?